Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo, direto do Ministério do Planejamento, aqui em Brasília, o anúncio da reforma administrativa do governo. Vamos acompanhar. Vamos começar rapidamente ao tema da nossa comunicação, que é a conclusão do processo de... No dia de hoje foi publicado o decreto que define a extinção dos cargos. Como eu havia explicado lá da última vez que a gente tratou desse assunto, ao longo desses últimos meses nós fomos revisando as estruturas de cada ministério e fazendo aquele corte de cargos e de funções comissionadas. Isso ia ficando acumulado aqui, recolhido aqui no Ministério e ao final do processo nós fazemos, faríamos a extinção definitiva desses cargos. Então, com a publicação desse decreto hoje, ficam extintos 4.689 cargos em comissão e funções de confiança. 4.689, sendo 3.087 cargos, que nós chamamos cargos de direção e assessoramento superior, os 3.087 cargos de direção e assessoramento superior dos ministérios e das agências reguladoras e 1.600 funções de confiança. Vários tipos de funções de confiança, compondo esse total de 1.600. Nós estimamos, portanto, que essa redução de 4.300 cargos resultará... Perdão. 4.600 cargos resultará numa economia anual de 240 milhões de reais. 4.689 cargos extintos e uma economia de 240 milhões de reais por ano. Para 2017. Juntando tudo. Juntando tudo. Já tinha o final de outubro, esse é o balanço final. Esse é o balanço final. Nós estamos aqui hoje fazendo o balanço final. Vocês lembram que lá em outubro eu fiz um balanço intermediário e combinei que ao final do ano nós faríamos o balanço final. Então, estamos hoje aqui fazendo o balanço final desse processo. Nós já concluímos aqui no Ministério do Planejamento todos os decretos de estrutura que têm redução de cargos e eles estão agora tramitando na Casa Civil e nos outros ministérios para publicação individual. Mas nós já publicamos hoje esse decreto que faz a extinção global do conjunto. Ou seja, a partir dos prazos que estão colocados ali no decreto, esses cargos desaparecem. Eles não poderão mais ser recriados, nem ocupados, nem nada. Eles ficam definitivamente extintos da administração pública. E, com isso, nós teremos uma redução do número total de cargos na administração, nesse montante de 4.600 cargos. Isso é um pouco acima da meta, que era 4.300 cargos e comissões. Mas o quantitativo individual também sofreu uma mudança de composição. Inicialmente, nós proibíamos aproximadamente 3.300 DAS e 923 funções. E, ao final, ficaram, como eu já disse, 3.087 DAS e 1.600 funções. As funções, como são de valor menor, elas são em número maior, mas compensam, mais que compensam, o valor financeiro dos DAS. Então, houve, digamos, dessa maneira, nós consideramos concluída essa fase da reforma administrativa. Qual que é o prazo da edição aí? Nós teremos, já a partir de janeiro... Desculpe. Deixa eu pegar o número aqui, preciso, para... Não, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Desculpe. Já a partir de janeiro, 3.000... Não, aqui não tem o detalhamento. Em janeiro, é de primeiros DAS. Isso. Me fale. 1.942 DAS em janeiro. Em janeiro, 1.942 DAS e 656 funções. Em março. Em janeiro, 1.942 DAS, 656 funções comissionadas e 371 funções gratificadas. Em março. Em março, 2.942 DAS. 2.942 DAS. Isso. 54 funções comissionadas e funções de agências. 377 funções gratificadas. E mais 80 gratificações. Em julho, 992 DAS. 992 DAS. E 98 funções gratificadas. E aí, está concluído. Bom, tudo, eles ficam extintos todos. É a próxima página, já vamos a isso. Não, esses 4.600 são extinção, esses serão extintos. Então, esses que têm um prazo até março e até julho ainda estarão ocupados até esse prazo. Então, eles vão sendo extintos. Por que esse prazo? Simplesmente porque há transição do serviço público, não dá para você simplesmente, imediatamente, tirar essas pessoas lá da função. O órgão tem que reestruturar a equipe para não haver descontinuidade do serviço. Então, em alguns casos, nós demos um prazo até julho para que haja a desocupação do cargo. Mas... Sim, 4.600. Isso. Somando tudo, balanço geral, 4.686 cargos estão extintos a partir da edição desse decreto. Não, até julho, 4.686 cargos. Tá, vamos combinar assim. Para não ficar repetindo, a gente já passa uma tabelinha para vocês ao final com o detalhamento desses prazos. Então, a educação vai ser gradual e até final de julho, muitos cargos serão ocupados? É, a maior parte é agora já em janeiro. Mais de 3 mil e poucos cargos já agora imediatamente em janeiro. E aí os outros em março e julho, simplesmente para atender a necessidade do serviço de alguns órgãos. A outra questão era a transformação, volta ao slide anterior, a transformação de cargos de livre provimento, aqueles cargos que podem ser nomeados por pessoas de fora do governo, podem ser nomeados, em cargos exclusivos de servidores concursados. Então, nós previmos a possibilidade de 10 mil conversões desses cargos de livre provimento e já alcançamos 74% do total. Eram 10.462 e já alcançamos 7.734, portanto, 74% dessas conversões já foram feitas. 7.734 já foram convertidas. Então, eram cargos de DAS que podem ser nomeadas pessoas não concursadas, pessoas por indicação e que deixam dessa condição e passam a ser exclusivos para servidores concursados, servidores públicos permanentes. É evidente que o ganho disso é a melhoria da qualidade do serviço público e a redução de descontinuidades por trocas de pessoas que são de fora do governo e que não permanecem nos quadros ao passar do tempo. Então, com essa conversão também, nós já avançamos 75% das conversões que eram previstas e alguns órgãos ainda não completaram a conversão, mas dentro dos próximos meses nós também acreditamos, já que já vamos também fazer todas essas 10 mil conversões. Na época, nós não estabelecemos um prazo definitivo para essas conversões, mas, de qualquer forma, a conversão dessas funções está avançando também muito rapidamente, até de maneira surpreendentemente boa. Próximo slide, por favor, é a informação sobre os DAS ocupados, os cargos efetivamente ocupados. Então, nós tínhamos, ao final de 2015, nós tínhamos 21.795 cargos ocupados. E agora, nós temos 17.685, são aproximadamente 4.100 cargos já que deixaram de ser ocupados nesse período. Ao final de 2015, nós tínhamos 21.795 cargos ocupados na administração pública federal. E, neste momento, nós temos 17.685, uma redução de 4.100 cargos ocupados. São esses cargos de livre provimento. Então, como eu disse, em linha com esse processo de extinção dos DAS, você vai tendo um processo de desocupação. Não é exatamente na mesma sincronia, porque alguns processos de desocupação levam algum tempo de transição, mas a gente já observa no número de cargos ocupados também uma redução já significativa de 4.100 cargos que estavam ocupados no início do ano passado, no início deste ano, e que agora já estão desocupados. E é importante notar também que, em termos percentuais, isso foi mais forte exatamente nos chamados sem vínculo. Quando nós olhamos, separando os cargos que são ocupados por pessoas permanentes do governo e aquelas que são de fora do governo, a gente vê que houve uma pequena preponderância em redução de pessoas sem vínculo, o que é também, de novo, salutar. Próxima apresentação, a próxima slide é apenas o detalhamento mensal para a gente perceber que essa redução é mais forte a partir de maio. Então, você vê que aqui, entre janeiro e maio, a redução foi de 21.700 para 20.934, portanto, uma redução aproximadamente de 800 cargos ocupados, e depois ele cai para 17.685 entre maio e dezembro. Ou seja, a maior parte da redução, amplamente, mais de 3.300 cargos foram reduzidos entre maio e dezembro. Mas esses que foram extintos, estão dentro daqueles 4.600? Sim, esses aqui estão dentro daquele universo dos que foram extintos. Então, já está havendo essa desocupação dos cargos ao longo desse ano. Não, é isso que eu expliquei, não bate o número, não é exatamente igual, porque a desocupação dos cargos tem um período de transição. Então, lá no final, a gente vai estar com o número igual, mas daqui até lá ainda vai haver uma pequena diferença entre os cargos desocupados e esse número de 4.600 que estão sendo extintos, por conta desse phase-out que está sendo colocado. Você pode saber quantos desses 4.600 foram realmente extintos? Não, não, aqui não dá para saber ainda aqui. Bom, um segundo tema que nós gostaríamos de apresentar hoje, que é igualmente relevante para a administração pública, é a regulamentação da lei das estatais, aquela lei que criou uma série de regras a respeito do funcionamento e da gestão das estatais no Brasil. é uma lei moralizadora, uma lei que cria uma série de disciplinas e, a bem da verdade, explorou-se muito a época da sanção da lei, da aprovação da lei, a questão da nomeação de cargos, que foram criadas uma série de restrições. Mas, talvez, tão relevante, talvez até mais relevante do que isso, são outras disciplinas a respeito do funcionamento das estatais que aquela lei trouxe e que nós estamos agora regulamentando. São regras de governança, de segregação de funções, de composição dos órgãos estatutários, definição de papéis, de funções dentro das empresas, regras de transparência, de divulgação de informações que criam um ambiente nas empresas estatais de maior transparência, de maior comprometimento com o resultado e de maior compliance com as regras e com a legislação aplicável. Pode, então, passar o próximo slide. O decreto 8.945, então, se aplica a todas as empresas públicas, às sociedades de economia mista, às subsidiárias dessas empresas e a qualquer sociedade cuja maioria do capital votante pertence direta ou indiretamente à União. Não vale para as empresas estatais e municipais nem? Em federais, o decreto, a lei vale, o decreto é só federal. O decreto do Presidente da República regula apenas as federais. O tema principal que eu acho que merece destaque nesse decreto é a segregação de funções dentro da empresa. anteriormente a esse decreto havia, digamos, uma certa sobreposição de competências, uma certa possibilidade de interferências entre o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Diretor, Diretoria, etc. Com o decreto, nós estamos deixando bem clarinho qual é a posição e a função de cada órgão e definindo com maior clareza o processo decisório das empresas e as responsabilidades atribuídas a cada órgão. Então, todas as empresas... Pode passar? Todas as empresas agora deverão contar com a Assembleia Geral. O cenário anterior é de que várias empresas não tinham Assembleia Geral, então as decisões de nível mais elevado das empresas eram tomadas de maneiras diferenciadas, através de alteração legal ou alteração de decreto. Dessa maneira, passam a ter todo o processo transparente e fidedigno previsto na legislação das sociedades anônimas através das Assembleias Gerais. O Conselho de Administração terá competência de definir a orientação estratégica da companhia, exercendo a orientação e supervisão da diretoria. 25% dos conselheiros devem ser independentes e há uma série de exigências em termos de formação acadêmica e experiência profissional para esses conselheiros. A diretoria é o órgão de gestão da empresa e faz a representação cotidiana da empresa, a qual terá uma parte da sua remuneração necessariamente atrelada aos resultados da companhia e também se aplicam às exigências de formação e de experiência profissional. Todas as empresas passarão a contar com um comitê de auditoria. Anteriormente, nem todas as empresas dispunham desse comitê. É um órgão de monitoramento, avaliação e supervisão e que será composto por auditores independentes e internos e é um órgão que assessorará o Conselho de Administração no acompanhamento das avaliações de auditoria, do cumprimento dos requisitos legais e estatutários da empresa e, dessa maneira, auxiliando o Conselho de Administração nesse trabalho de supervisão das diretorias. O Conselho Fiscal, que já era presente nas empresas, é o órgão de fiscalização dos administradores e das contas e também será criado em cada empresa o comitê de elegibilidade. Cada diretor, cada conselheiro, cada participante dos comitês deverá passar pela avaliação do comitê de elegibilidade exatamente para verificar que essas pessoas cumprem os requisitos estabelecidos. Em linhas gerais, os requisitos estabelecidos para os órgãos de direção das empresas é um nível de formação acadêmica compatível com o cargo superior ou especialização, conforme o caso, e o que nós estamos, no decreto, detalhando é que essa formação acadêmica deve ser reconhecida pelo MEC em cursos de graduação ou pós-graduação. A experiência profissional, no geral, não foi alterada, mas, em geral, são 10 anos de experiência no setor de atuação da empresa ou, pelo menos, 4 anos em cargos de gestão e de direção compatíveis com o cargo que se pretende ocupar na empresa. E, também já é bastante conhecida, a questão da vedação de vínculo com o partido político ou mandato de poder no legislativo e outras vedações para a participação. As empresas também deverão contar com uma área de gestão de riscos e compliance para, exatamente, auxiliar e verificar a integridade dos processos decisórios. Todas as empresas deverão publicar um código de conduta e integridade, que deverá conter os princípios éticos e sanções por descumprimento. As empresas deverão divulgar trimestralmente as suas estatísticas financeiras auditadas, de modo a dar total transparência do desempenho das empresas. Estamos estabelecendo, também, limites de mandatos. Então, os dirigentes, os conselheiros das empresas terão mandatos de apenas dois anos, com a possibilidade de até três reconduções, totalizando, no máximo, um período de gestão de oito anos na empresa. A remuneração dos administradores, conselheiros e membros da diretoria será feita integralmente e individualmente através da internet. A remuneração dos diretores terá uma parcela variável, vinculada ao cumprimento de metas objetivas. Todos os administradores serão submetidos anualmente a processos de capacitação e treinamento, como requisito para a recondução nos cargos, a cada dois anos. E, já mencionei, a Assembleia Geral se torna obrigatória para todas as empresas. O decreto traz ainda, que não estava na lei, a aplicação de requisitos para as empresas de pequeno porte, que são aquelas com faturamento inferior a R$ 90 milhões. Nesse caso, nas empresas de menor porte, nós decidimos a aplicação de pelo menos 50% daquela exigência que é feita para as empresas de grande porte. Então, no caso, seriam cinco anos de atuação naquele segmento e pelo menos dois anos em cargos de gestão compatível com a empresa que se pretende atuar. Qual é o critério do faturamento anual? R$ 90 milhões de reais de faturamento anual. Isso não estava na lei, né? Isso não estava na lei. As outras coisas estavam? As outras coisas estavam na lei como previsão, eu já vou entrar aqui, mas não havia um detalhamento da maneira como isso deveria ser executado. Havia uma previsão legal, mas o decreto vem detalhando e especificando exatamente como é que cada elemento daqueles vai funcionar nas empresas. E, eu já ia falar a seguir, também nós estamos estabelecendo o prazo para que isso aconteça, que será um prazo máximo de adaptação até julho de 2018. E, por fim, dar notícia de que muitas empresas já estão em estágio bastante avançado de implementação desses requisitos, embora eles não sejam todos ainda obrigatórios. As empresas têm aderido ao nosso programa de compliance com a nova legislação. E, então, já temos aqui, apenas para citar algumas, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Petrobras e a Eletrobras, já em estágio avançado de implementação, em alguns casos, mais de 80% dos requisitos. 30 de junho, mês 6 de 2018. Então, são duas medidas na área de gestão que nós estamos divulgando hoje, a conclusão da reforma administrativa e a regulamentação da lei das estatais, que ambas ajudam a conferir uma maior eficiência no funcionamento da administração pública. Gostaria também de mencionar que nós estamos iniciando já agora em janeiro também as discussões e os estudos para um amplo programa de modernização da gestão da administração pública federal, que começará pela, vamos chamar por um programa de digitalização dos serviços públicos, para nós trazermos a maior parte dos serviços hoje que são prestados pelo governo, ainda de forma presencial ou manual, trazermos para o mundo digital. a aprovação de uma nova lei de compras que já está tramitando no Congresso Nacional, a criação de novos instrumentos de gestão mais ágeis, mais modernos, que permitam ao gestor público atuar de forma mais célere, mais eficiente, mais rápida e menos custosa. E ainda a criação, o desenvolvimento de um amplo programa de revisão das políticas públicas, com vistas à identificação de oportunidades de adotar naquilo que for possível, evidentemente não nos casos de serviços essenciais de governo, mas naquilo que for possível, o tanto quanto mais a participação do setor privado na prestação de serviços públicos. Isso é apenas para dar uma notícia de que nós estaremos focados ao longo de 2017 num amplo programa de modernização da gestão pública para adequar a capacidade de reação do Estado às novas tecnologias e a uma sociedade que se modernizou, se tornou mais ágil, se tornou habituada a ter serviços rápidos por meios online, por meio da internet, e o Estado precisa também se atualizar e se conectar com essa realidade. O Estado está atrasado na adoção da tecnologia e está atrasado na sua capacidade de responder às demandas da sociedade. Então, nós precisamos avançar também nessa matéria e estaremos, a partir do próximo ano, adotando esse tema como um dos focos prioritários de trabalho do Ministério do Planejamento. Ok, obrigado mais uma vez. Ok, vamos para as perguntas. Edna, Valor e Econômico. Vamos para as perguntas. Eu só vou pedir que a primeira pergunta seja pelo menos sobre os assuntos que a gente falou. Se puder. O programa de modernização que vocês pretendem implementar em 2017, mas eu queria que detalhassem um pouco mais e depois eu tenho umas perguntas. Primeiro, se vocês vão editar realmente uma MP prevendo o reajuste de categorias, que publicar amanhã um MP de reajuste de categorias cujos projetos estavam no Congresso e não foram aprovados, aí teria necessidade de uma MP para segurar os reajustes. E outra questão é que, nos últimos dias, a gente tem visto várias liberações de recursos pelo governo. Por exemplo, na área de educação, teve uma antecipação de pagamento que poderia acontecer até abril e vocês fizeram o pagamento esse ano. Queria fazer, essas despesas, elas estão contempladas no orçamento? Onde tinha folga no orçamento, por isso que vocês estão ampliando esse tipo de despesa? Por que está pagando e antecipando coisas nesse final de ano, sendo que o orçamento já está tão apertado? Por que será que eu sabia que a pergunta não seria sobre o tema da apresentação? Bom, primeiro que a questão dos pagamentos, nós estamos fazendo um grande esforço para redução de restos a pagar. E também, na verdade, temos tido alguma frustração no desempenho dos pagamentos do ano ocorrente. Então, isso permitiu os pagamentos do ano ocorrente, tem tido um certo nível de frustração no finalzinho do ano. Mas isso é normal, todos os anos a gente vai chegando próximo do último dia do ano e o governo vai remanejando os recursos daquelas áreas onde houve um desempenho mais rápido de execução, ou melhor, o governo vai remanejando recursos das áreas onde não houve um desempenho mais rápido e mais efetivo da execução para aquelas áreas que estão demandando mais recursos e têm capacidade de execução. Então, são recursos que já estavam previstos no orçamento, na meta fiscal, até não há nenhuma ampliação no volume total de despesas. O que se tem feito é remanejamento de uma área para outra, de modo que a gente consiga efetivamente usar os recursos que estão disponíveis. Então, em termos de pagamentos, é o que nós temos feito, mas isso não implica um aumento do volume total de despesas. Também é importante lembrar que, ao longo do ano, em virtude das incertezas todas que haviam na questão fiscal, nas receitas e até em algumas despesas, nós fomos mantendo recursos em reserva. Então, nós sempre, a cada relatório, fomos comunicando, olha, estão mantendo X bilhões numa reserva, estão mantendo... Então, isso foi mantido ao longo do ano. Então, agora, no final do ano, quando está havendo a disponibilização desses recursos, isso aparece nos órgãos como capacidade para eles fazerem os pagamentos. Bom, reservas e remanejamentos. É basicamente com isso que a gente está trabalhando e até te confesso que a nossa preocupação hoje é de que muitos órgãos não consigam executar os valores. Bom, isso, então, em relação aos pagamentos. Os reajustes, nós já havíamos discutido isso há tempos atrás, mas várias categorias não tiveram a aprovação dos seus projetos de lei e algumas delas nós nem enviamos os PLs. Um pouco também nessa linha de segurança com o resultado fiscal, aguardando a proximidade do final do ano, para que a gente tivesse realmente uma segurança de que não haveria nenhum risco para o cumprimento da meta fiscal, nem neste ano. E também, já, quando enviamos o PELOA, nós colocamos lá, e eu expliquei isso, me lembro detalhadamente, que nós deixamos já no projeto de lei orçamentária uma reserva para aquilo que nós estimávamos como risco fiscal de aprovação desses PLs. Na época, havia dúvidas se os PLs seriam enviados ou não seriam enviados, e eu expliquei muito bem que a nossa posição, enquanto gestor fiscal, era de colocar uma provisão para isso, porque havia a possibilidade de que viesse a acontecer. Então, nós já colocamos na previsão de 2017 todos os recursos necessários para contemplar esses eventuais reajustes. Também é importante salientar nessa matéria de reajustes, porque tem havido um pouco de confusão, que, diferentemente dos Estados, o governo federal tem tido uma política de pessoal bastante comedida nos últimos anos, de modo que, em termos de percentual do PIB, por exemplo, a nossa despesa caiu de 4,6% em 2009 para uma estimativa de 4,1% em 2017. Portanto, uma redução extremamente importante de 0,5% do PIB em termos de estimativa da despesa total de pessoal do governo federal. Também é importante lembrar que os reajustes são reajustes bastante comedidos, eu diria, que estão em linha com a expectativa de inflação até um pouco abaixo. E, ao falar isso, a gente toma um pouco de cuidado para não gerar exatamente o argumento para demandas por novos reajustes. Mas o fato é que, nos últimos anos, os reajustes foram em torno de 5% ao ano, com um nível de inflação que foi bastante superior a 5% no governo federal. Há uma certa comparação com os estados, mas isso é indevido. Os estados deram reajustes bastante mais generosos para os servidores, de modo que, diferentemente da União, que teve uma redução da despesa de pessoal em relação ao PIB, os estados tiveram um aumento. entre 2009 e 2015, a despesa de pessoal dos estados aumentou de 4,8% para 5,4% do PIB, ou seja, um aumento de mais de 0,5% do PIB nos estados. Então, você vê que a União fez um movimento de contenção da despesa de pessoal e foi ajustando a sua despesa de pessoal, de modo que ela foi caindo em relação ao PIB. Os estados fizeram exatamente o movimento oposto. E vai sair a nível de 1º? E aí sempre vem uma pergunta, mas no momento de ajuste, fazer um reajuste de servidores... Primeiro, esses reajustes estavam contratados pelo governo federal, assinados, acordos com as entidades representativas, já desde o início do ano. Então, nós tomamos a cautela de segurar até o final do ano, como eu disse, para verificar a adequação ao cumprimento da meta e tudo mais, mas não é mais possível nós não exercermos aquilo que foi acordado e assinado lá atrás. Segundo, que esses reajustes, já estando previstos no orçamento desse ano, do ano que vem, digamos, não comprometem o cumprimento das metas fiscais. E, por fim, como eu disse, não adianta você querer ajustar o que já está ajustado. A despesa de pessoal do governo federal é um elemento da despesa que já está ajustado. Nós temos que focar o ajuste fiscal em outras despesas, como nós temos feito, revisando vários programas, adotando medidas de redução de despesas em várias áreas, corte de gasto, redução de ministérios, a adoção de uma série de mudanças, de contratações, que nós temos feito aqui no Ministério também. Então, o ajuste fiscal está sendo feito, mas não adianta você querer fazer o ajuste fiscal daquilo que já está ajustado, que é a despesa de pessoal. Portanto, será publicado esse ato, não sei se medida provisória ou projeto de lei, mas será publicado, e com isso nós daremos cumprimento ao acordado com essas categorias em termos de ajuste. Sim. Bom, amanhã, após a publicação, nós divulgaremos uma nota detalhando essas coisas, até porque é sempre um pouco arriscado falar de um ato que não está publicado. Então, eu queria mais hoje comentar sobre a natureza da decisão que está sendo tomada e explicar o que está sendo feito. E amanhã, após a publicação, evidentemente, se houver a publicação, nós todos do Executivo, só do Executivo Federal. Mas não pode não ter ainda a votação para garantir? É, essa é uma decisão que não me cabe, é o presidente da República que decide, mas a informação que nós temos até agora é de que será publicada amanhã. Não, com essa MP ou com esse projeto, com esse ato que será publicado amanhã, nós teremos concluído todas as categorias, todos os reajustes do governo federal. E esses acordos são acordos que valem por quatro anos, na maioria dos casos, e dois anos para algumas categorias. portanto, ao longo do próximo ano, nós não deveremos ter a edição de novos reajustes. Jimmy, só um minuto. Isso é bom explicar, Alonso, porque, sim, na verdade, esses reajustes estavam, na sua maioria, previstos para agosto. E nós fomos segurando isso até dezembro. Então, é evidente que agora ele já não vai mais impactar o orçamento deste ano, ele impactará o orçamento de 2017 e dos anos subsequentes. Está previsto, sim. É, esses detalhes nós vamos divulgar amanhã as informações mais detalhadas. Não, para esse ano não tem. Não, para esse ano não tem. Nós fizemos a reserva, a previsão desses reajustes no orçamento de 2017. Mas, se você ver, vocês podem aumentar... Senhoras, só um minuto. Vamos até uma lista aqui. Não, não. Se você observar, já no último relatório, nós incorporamos uma pequena redução na despesa de pessoal em 2016. Parte daquilo se justifica pelo fato desses reajustes não terem ocorrido e parte é revisão estatística. Mas, ali, já no último relatório, nós havíamos reduzido a previsão de despesa de pessoal e já incorporamos isso dentro daquele volume que seria destinado para pagamento de restos a pagar. Próximo da lista aí, Dimo, Folha de São Paulo. Boa tarde, ministro. Bom, uma pergunta técnica sobre se essas mudanças estatais valem também para as SPS, que elas constituem com... Sim, aplica-se também às SPS. Mesmo elas estando minoritárias ou qual é a regra para isso? Não, as SPS controladas. Sempre aqui, nós estamos sempre falando de estatais. Uma participação minoritária não configura estatal. Embora a lei prevê alguns requisitos de informação que essas SPS com participação federal devem também fornecer. mas não essas coisas de... Caras regras específicas, então. Isso, isso. Bom, e a segunda pergunta, o senhor está completando aí, está terminando o ano e no Diário Oficial ainda aparece a sua situação como interino no cargo. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre isso, se isso gera algum constrangimento, enfim, para implantar essas reformas, o senhor pretende em 2017. Na verdade, eu não sou interino, eu sou servidor público de carreira, então, para mim, o trabalho do governo sempre continua, eu não vou sair do governo. Então, me sinto plenamente confortável. Acho que tenho tido um apoio extraordinário do presidente nesse período aqui. agora, essa é uma decisão dele, exclusiva dele, não me cabe comentar nem tecer avaliações sobre isso. Rosana, Correio Brasiliense. Boa tarde, ministro. Voltando um pouco a essa questão da MP ou, não sei, o decreto lá, do reajuste, tem como... Qual que é o valor que o governo tinha separado já no orçamento como impacto disso? E com relação a essa questão dos estados, que foi feito o veto hoje lá do projeto de lei, o senhor poderia tentar antecipar alguma coisa com relação ao que o governo está pensando para ajudar os estados em situação crítica? E, para concluir, uma terceira pergunta é com relação a essa questão do... sobre a questão do... Nossa, deu branco agora. Responde essa que eu vou lembrar. Não se sinta mal. Eu, às vezes, também esqueço as perguntas que fizeram. Bom, primeiro, em relação aos estados não cabe nenhuma antecipação. A única coisa que a gente tem é que o governo tem uma decisão muito clara, tem repetido isso diversas vezes, que qualquer tipo de suporte, qualquer tipo de apoio aos estados será condicionado à realização de ações pelos estados de ajuste da sua situação fiscal. Então, isso é permanente, não há nenhuma mudança em relação a isso e a discussão com os estados continua em virtude do veto em relação ao regime de recuperação fiscal. A questão da previsão, eu vou pedir aqui para a assessoria nos lembrar o valor, mas é que aqui nós estamos falando de uma parte, houveram alguns reajustes que já foram aprovados e que estão incorporados também já no orçamento e nós tínhamos deixado uma reserva para esses outros reajustes que ainda não haviam sido enviados. Mas, eu acho que a gente depois pode te passar esse dado aqui. Isso foi divulgado à época do lançamento do PELO, é só recuperar ali a... Dá para ter uma ideia de quantos servidores englobam essas categorias que vão ser, digamos, envolvidas nessa MP aí do reajuste? São quantos servidores? Esses detalhes a gente vai divulgar amanhã, até porque falar de um ato que não foi publicado é sempre muito arriscado. Então, eu prefiro, peço a compreensão de todos, amanhã, após a publicação do ato, a gente divulga esses detalhes com base no que foi efetivamente publicado. como servidor, eu só acredito no diário oficial. Lembrei da última pergunta com relação aos cortes de comissionados. Quer dizer, a reforma administrativa para por aqui com esses 4.600 ou em 2017 vocês têm planos para fazer um novo ajuste aí no quadro? Não, nós não estamos discutindo nenhuma redução adicional de cargos nesse momento. O que nós estamos falando é de uma de uma ação muito mais ampla de reformulação da ação do Estado, da gestão da administração pública, como eu salientei, olhando não só a questão da estrutura, mas também novos instrumentos, novos marcos legais, a digitalização do serviço, modernização, a adoção de tecnologias modernas, a reformulação do modelo de negócio de vários serviços públicos, é nisso que a gente vai estar trabalhando ao longo do próximo ano. Ou seja, tem onde enxugar mais? Tem onde enxugar mais, essa é a nossa convicção. O termo enxugar eu não gosto muito, eu não acho que aqui se trate de enxugar. Aqui a gente está falando de ganho de eficiência e de qualidade do serviço público. Apenas a título de exemplo, o atendimento online custa um quarto do custo de um atendimento presencial e a qualidade é ainda melhor. Então, você consegue prestar um serviço de melhor qualidade com um custo menor. é isso que a gente está buscando com essa ação de modernização da gestão, de revisão dos métodos de trabalho da administração pública. É encontrar soluções que garantam uma melhor eficiência do serviço público e uma melhora da qualidade. eu tenho sempre dito que a sociedade brasileira hoje reclama por qualidade do serviço público. É muito clara essa manifestação da sociedade brasileira. Nós tivemos ao longo dos anos, das últimas décadas, uma ampliação do serviço público. Você tem hoje serviço de eletricidade, basicamente, é universal no país, mesmo em lugares distantes, você tem eletricidade, você tem um serviço de educação, você tem serviço de saúde bastante capilarizado e você tem os outros serviços todos que o governo presta, que não só esses serviços básicos, mas o governo presta uma série de outros serviços para a sociedade. Agora, esses serviços hoje, eles estão disponíveis. Qual é o problema? O problema é que eles custam caro e a qualidade não é aquela desejada pelo cidadão. Então, nós vamos estar, a partir desse início de ano, tomando isso como uma das prioridades do Ministério do Planejamento, que é a modernização, a melhoria da qualidade da gestão pública e o ganho de eficiência, ou seja, reduzir os custos e melhorar a qualidade. Suang, TP Brasil. Ministro, boa tarde. A primeira pergunta é se essas reformas que já começaram meses atrás, já surgiram algum impacto na administração. Tivemos corte do Ministério, etc., e agora também a questão especificamente dos servidores, quadros de pessoal, que impactos a gente já teve até o momento ou a gente ainda não teve e vai ter só a partir do ano que vem. A segunda pergunta é se essa economia de R$ 240 milhões já está incluso a questão das funções comissionadas do Poder Executivo, as FCPS, no caso, se já está incluso ou não. E a terceira pergunta é o seguinte, o TCU tem um dado, o TCU, que é de 2015, da questão da relação de comissionados no Poder Público, no Executivo, de que 70% seriam de pessoas do quadro e 30% seriam de pessoas de fora. Com essa mudança, a intenção também é mudar esse percentual ou não? e ainda falando dessas funções comissionadas, você falou, então, que elas também serão modificadas, alteradas, até julho também? Como é que vai ser isso? Bom, primeiro, a questão do efeito, assim, primeiro, já, o efeito já está aí, nós já tivemos uma redução de cargos ocupados de mais de 4 mil cargos, parte disso é explicado exatamente pelas reduções que nós fomos fazendo nas estruturas dos ministérios. Então, à medida que esse trabalho foi evoluindo nesses últimos meses, os órgãos já foram reduzindo as suas estruturas. Então, já tem efeito. Mas, não só isso, o trabalho todo que nós fizemos de revisão de programas, de redução de despesas, também já produziu efeitos importantes. Só para citar o exemplo da revisão do auxílio-doença, que é um dos programas que nós tivemos dentro desse processo de revisão de programas, nós tivemos, num conjunto de casos que foi analisado, uma redução de 80% da despesa com auxílio-doença, o que já representou apenas esse pequeno conjunto, se não me engano, 10 mil casos que foram objeto de perícia, uma economia de 200 milhões de reais. reais. Então, esse conjunto de ações que têm sido feitas para revisão e contenção de despesas já produziu efeito nesse ano e produzirá, claro, o efeito potencial completo em 2017. O senhor sabe qual é o valor já desse ano? isso a gente vai ter depois de fechar o ano que a gente vai poder fazer essa conta adequadamente. A outra pergunta que você fez era sobre a questão das FCPS. Eu entendi bem a questão é se essa economia de FCPS já está na conta. A conversão da FCPE não representa uma economia de fato. A conversão de um cargo em FCPE pode ter uma economia quando o cargo era ocupado por pessoas sem vínculo, porque a pessoa sem vínculo recebe o DAS cheio e a pessoa com vínculo recebe apenas 60% do valor desse cargo. Então, agora, quando já era um cargo e estava ocupado por uma pessoa com vínculo, em alguns casos também houve isso, então não há uma economia de fato financeira. A outra questão que você colocou da participação do sem vínculo, como eu até mostrei o slide, se pudessem colocar de volta, tem havido uma redução maior na ocupação de cargos sem vínculo. Portanto, esse percentual de 70% ao final tenderá a ser maior do que era antes da reforma. no caso, são mais funções comissionadas, são 10.642, 4.642, e 4.000, menos 4.600, porque tem algumas gratificações e funções comissionadas, por isso que eu perguntei da economia, porque são mais funções que estão sendo transformadas. Aquelas funções, sim, ali tem cargos e funções, aquelas que são extintas, sim, já estão na conta. Agora, essa transformação de cargos em FCPS, é o que eu estava tentando explicar de maneira bem transparente, nós nunca nem colocamos isso como estimativa de economia. Quando eu falo 240 milhões, não inclui nada das FCPS, porque nós não temos como assegurar que aquela FCPS não era a conversão de um cargo que já estava ocupado por um servidor. A partir da conversão, ela não poderá nunca mais ser ocupada por uma pessoa que não seja do quadro, mas eu não tenho como assegurar que ela já não estava. Então, nós nem contamos nada de economia com as FCPS, embora, em muitos casos, sim, haverá uma economia, mas isso a gente não está nem colocando para não confundir a conta. Só para a gente para a gente então, esses 240 milhões é fora o que vai ser gasto com as funções comissionadas. Fora o que vai ser economizado com as funções comissionadas que serão convertidas. Isabel Globo. Boa tarde, ministro. Por favor, primeiro eu queria saber se o senhor tem condições de me dizer, nesse momento, quanto de liberação de emendas parlamentares o governo conseguiu fazer agora, nesse final de ano, porque houve uma tentativa de tirar, até de 2007 para cá. e eu queria saber em relação aos aumentos, eu sei que o senhor pediu para não detalhar, mas vem aumento, por exemplo, nessa categoria que vai garantir aumento, provavelmente devem estar os auditores e análises da Receita Federal, que o projeto foi aprovado na Câmara, ele está incluído na medida provisória ou os senhores vão deixar a tramitação no Congresso, tanto deste projeto, quanto em relação ao projeto da Polícia Federal também, e de outras categorias. A ideia é incluir nesse documento que o senhor vai publicar amanhã, a medida provisória ou outra coisa, todos os que já estão previstos, porque estavam previstos, da Receita Federal, Polícia Federal e outras categorias. E uma última coisa, se o senhor puder me dizer, se já tem detalhes de quanto seria o inicial da categoria, quer dizer, quanto vai garantir inicialmente, alguns detalhes sobre o reajuste, se é o que está no projeto ou tem mudanças. Bom, primeiro, a questão das emendas. Nós temos para este ano uma previsão de pagamentos de emendas, e aí eu reparei que houve alguma confusão na informação que está sendo veiculada a respeito do pagamento de emendas de anos anteriores. O que a legislação diz é que o pagamento das emendas dentro do ano tem que respeitar o limite de 1,2% da receita corrente líquida. Mas, dentro desse 1,2%, você pode incluir até 50% de pagamento de emendas de exercícios anteriores. Então, o que está sendo feito é cumprir fielmente à risca o que era a previsão legal. Então, o fato concreto que nós temos até o momento é que da expectativa que nós tínhamos inicialmente, que era um pagamento de aproximadamente R$ 4,7 bilhões de execução dessas emendas deste ano e de anos anteriores, nós estamos com uma expectativa de frustração de aproximadamente R$ 1 bilhão frustração de aproximadamente R$ 1 bilhão desse valor de pagamento. Aproximadamente. Nós ainda não pagamos R$ 3,7 bilhões. Esperamos ao final do dia de hoje, amanhã, que alcance um pagamento de R$ 3,7 bilhões. É uma estimativa, porque isso depende da tramitação dos órgãos e tal. Então, esses valores não se somam. Eu vi algumas matérias somando os valores de pagamento de anos anteriores com as emendas deste ano. Na verdade, eles não se somam. Todas as emendas, nós... 3,7. Agora, é uma estimativa este ano. Não, ele não fica para o ano que vem. O pagamento deste ano é o que está pronto para pagar este ano. É isso. A nossa estimativa, a nossa previsão que estava, inclusive, no relatório de avaliação fiscal bimestral, que estava presente na nossa estimativa de despesa para este ano, era um pagamento de 4,7. O que nós temos hoje é uma expectativa de que isso frustre mais ou menos R$ 1 bilhão em termos de pagamento de emendas. Não executa. São projetos que acabam tendo uma velocidade de execução efetiva menor do que aquela que estava prevista inicialmente. Isso, você, que o governo desculpa? Não, isso não... não demanda nenhum ato legal nem nada. Simplesmente, esses recursos têm que ficar disponibilizados para pagamentos por obrigação, porque são emendas obrigatórias. É, vão estar aí até amanhã disponíveis. Os órgãos trabalham para tentar fazer os pagamentos, mas o pagamento necessita da execução efetiva do projeto. Isso é importante. Às vezes, me permite, só Edna, explicar assim, às vezes eu percebo uma certa também confusão a título dessa questão das emendas. Quando se fala em emendas, na verdade, você está falando que são projetos, são obras, são recursos que são aplicados nos municípios, nos estados para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para saneamento, para a urbanização, calçamento de vias. Então, essas obras são custeadas com esses recursos que os parlamentares incluem no orçamento. Então, o pagamento dessas obras depende da efetiva execução das obras. Não é que se paga esse dinheiro livremente. Então, é preciso que haja a execução efetiva. Então, à medida que isso vai andando, os pagamentos vão sendo realizados. Ok, última pergunta. Cláudia, bom tempo. Isabel, me desculpe, eu realmente prefiro aguardar a publicação da medida, porque aí a gente vê realmente o que está lá, o que não está. Mas o objetivo é, como eu disse, é que, ao final disso, todas as categorias estejam, as que não receberam, todas estarão presentes. Isso. esse é, exato. O objetivo é que a gente conclua todos os reajustes com essa medida. Ok, Cláudia, bom tempo. Agora, você citou a Polícia Federal, eu acho que a Polícia Federal já foi aprovada. O ministro, eu queria, é justamente sobre isso, porque se já estava aprovado, já estava previsto, o senhor não sabe o valor que seria, então? Eu sei, eu só estou pedindo, Cláudia, para a gente divulgar amanhã, após a medida ser publicada, para a gente ter uma... Não, porque a gente não sabe se amanhã ou daqui para amanhã é o que pode acontecer. Então, é só para a gente não divulgar um número e depois sair alguma coisa diferente. Desculpe. É, eu só não quero antecipar, porque não é uma decisão que eu tomo, é uma decisão que cabe à presidência da República, mas se for uma medida provisória, já vale a partir de 1º de janeiro, se for um projeto de lei, dependerá ainda de aprovação do Congresso Nacional. Ministro, queria que o senhor comentasse duas coisas. Primeiro, o senhor participou ontem dessas reuniões com o presidente Temer sobre a situação dos estados e é claro que a gente entende que qualquer decisão vai depender de um comprometimento com o ajuste fiscal por parte deles, mas no caso dos estados que decretaram calamidade financeira e que o presidente disse que ia pedir uma solução emergencial, então o senhor está dizendo, está descartando essa solução emergencial nesse momento? E a outra coisa que eu gostaria que o senhor comentasse é sobre a decisão do TCU que adiou para amanhã o depósito daquela parte das multas da repatriação para os municípios e eles estão muito preocupados como é que vai ficar a programação financeira contábil deles. Bom, nós estamos discutindo com o TCU tentando esclarecer a questão uma vez que mesmo que o pagamento seja feito hoje ou amanhã esse recurso só ficará disponível para a prefeitura a partir do dia 2 de janeiro que é exatamente o que o TCU determinou que o pagamento fosse feito apenas a partir do dia 2 entretanto ao fazer o pagamento este ano nós temos um efeito zero no resultado fiscal do governo em 16 e 17 porque nós temos esse ano a receita da repatriação e teríamos a despesa de transferência dos recursos para os municípios se nós deixamos para 2017 nós vamos ter um problema aqui no governo federal porque nós vamos ter um superávit esse ano maior porque nós vamos fazer a transferência tivemos a receita e não vamos fazer a transferência mas nós começaremos o ano na situação inversa nós vamos ter que fazer uma despesa no entanto essa receita não é da competência daquele ano foi deixada lá em 2016 então nós até já já contactamos o TCU né para tentar explicar essas circunstâncias e tentar obter alguma manifestação do TCU a respeito estamos aguardando nós não podemos agir de outra maneira não não estamos aguardando a manifestação do tribunal do nosso ponto de vista sim mas há questões de funcionamento da rede bancária então estamos vendo essa questão talvez amanhã talvez a gente não seja possível fazer amanhã em virtude desse problema que amanhã os bancos tem um funcionamento limitado o governo considerou isso criado essa malta de expediente bancária o governo considerou isso por isso que nós previmos que o pagamento seria feito hoje o que nós não poderíamos prever era uma decisão do tribunal que nós temos que respeitar então nós estamos conversando com o tribunal tentando demonstrar todas essas circunstâncias e aguardando uma manifestação definitiva para que a gente possa seguir por enquanto estamos com a situação de que no momento o tribunal determinou que não fosse feito o pagamento hoje Cláudia eu já ia me esquecer mas você mas a Vera esqueceu ela não lembrou a Rosana desculpa a Rosana esqueceu pois é a questão dos estados já está mais do que do que explicada é uma discussão em andamento nós não vamos antecipar uma posição do governo a respeito desse assunto o que eu insisto e que está claro em todos os momentos é que nós temos um compromisso de que os estados adotem medidas de ajuste para que tenha qualquer tipo de suporte ok obrigado a todos cerrada coletiva e nós acompanhamos ao vivo o anúncio de mudanças na estrutura administrativa do governo federal segundo o ministro interino do planejamento desenvolvimento e gestão Diogo Oliveira entre janeiro e julho de 2017 vão ser extintos 4.686 cargos comissionados funções de confiança e gratificações o governo já havia anunciado a extinção de outros 3.300 cargos entre maio e dezembro deste ano e o ministro ainda falou sobre a regulamentação da lei das empresas estatais um dos pontos destacados por Diogo Oliveira é a medida que dá maior clareza ao processo decisório e as responsabilidades de cada órgão todas as empresas devem por exemplo ter uma assembleia geral para haver maior controle e transparência nas decisões há ainda regras mais rígidas para licitações e nomeações em cargos de direção e também foi anunciado que o governo começou as discussões para um amplo programa de modernização da gestão pública federal entre as medidas previstas estão a digitalização dos serviços públicos e novos instrumentos para que o gestor público possa atuar de forma mais rápida e nós ficamos por aqui continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal e... e nós estamos